Em contrapartida, do outro lado eu tenho uma mulher. Estressa a déficit, irmã. E se ela cuidar de casa, o estresse é maior. Voltou as crianças pro colégio, já já eles tão voltando. Terminou de lavar a louça, né, do almoço já tá na hora de fazer a janta. É a roupa, o marido que chega, você estuda, trabalha, faz estágio, é aquela tribulação, é aquela... Aí o marido chega e olha pra você, ele já olha pra você, igual aquele franguinho galeteiro. O cara já olha, na verdade, o homem já chega. E aí você olha pra ele e eu quero te explicar uma coisa, você homem, sabe quando a sua mulher quer ter um encontro amoroso? Quando ela está relax. Mulher estressada não serve pra nada, querido. E o estresse do dia a dia mata a mulher. A mulher tá estressadona e o engraçadinho chega. Querendo a mulher e a mulher diz, filho, eu tava precisando, esperando você chegar. Porque eu tô precisando tirar meu estresse. E a mulher tira o estresse falando. Uma mulher precisa de seis mil palavras por dia pra satisfazer. Uma pessoa precisa de três mil. O camarada sai na rua pra trabalhar, gasta as três mil dele, chega em casa, a mulher tá zerinho com as seis mil. Doida pra jogar isso. Tem mulher que já pega o marido no portão, meu Deus do céu. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto que com a mulher dessa. Mas observe bem. A mulher tá querendo tirar o estresse, ela tá querendo falar. Eu acho engraçado que tem um marido que é quando ele chega, que a mulher fala, filho, eu tô quebrada. Ele diz, de quê? Você ficou em casa o dia todo. Eu que aturei patrão, que aturei condução, que aturei... Vai aturar a casa, querido, vai pra você ver. Tem quatro pessoas e vinte copas, surgem os vinte. O rolo de papel higiênico acaba, ninguém coloca no lugar. Todo mundo bota em cima de alguma coisa. É uma tribulação tremenda. É uma dificuldade muito grande. E às vezes eles não se entendem. E o marido chega e não quer saber de outra coisa. Ele já chega a frase que o marido diz. Normalmente são duas. O marido chega em casa, a mulher tá louca pra ele chegar, que ela tá querendo sabafar, conversar. E mulher, querido, ela conta tudo tintim por tintim e no final ela ainda entra em detalhe. Se você perguntar ao seu marido como é que foi o dia dele, ele diz, foi bom. Pergunta pra ela e ela diz, levantei às oito. E ela vai narrar tudo tintim por tintim. E você precisa ouvir, querido. Quando a mulher fala, você chegou em casa, a mulher tá estressada querendo falar, ouça o que a sua mulher tem a dizer. Amém? Ouça. Olhe no olho dela que o processo é mais rápido. É verdade. Porque um homem, ele chegou em casa. A primeira frase que normalmente ele fala. O que é que tem pra comer? E a segunda frase. Minha irmã, hoje tem? Todas as duas frases matam a sua esposa. Muda esse vocabulário, pelo amor de Deus. Amém? Chega em casa. O problema é que nós pensamos que a mulher é igual a nós. Eu quero te explicar uma coisa, querido. Mulher é um fogão a lenha, enquanto o homem é um forno micro-onda. O homem, você ligou, ele tá quente. A mulher não. A mulher tem que tacar fogo de manhã. Abanar de tarde. Soprar de noite. Pra no final, ela tá no ponto aqui, querido. Você vai sair de casa, liga a sua esposa. Liga ela. Dá um beliscãozinho e fala, amor. Você tá lindona. Ainda que seja pela fé, você fala. Fala. Profetiza, profetiza sobre ele, irmãs. Diz, ó sossegos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza sobre seu marido. Então, liga a sua mulher, querido. De manhã, à tarde. Tem um tempo, dá uma ligadinha pra ela e fala, amor, que roupa você tá usando? Não para de pensar em você. Abanou. Chega a noite trazendo algo que ela gosta. Soprou. Querido. Olha. A mulher demora a perna de fogo. Mas depois que pega, acha o churrasco o dia todo. Não é braço nem mole, não, querido. Vantagens e desvantagens. Então, nós precisamos de ter habilidades pra motivação. Só que tem homens que fazem tudo certinho. E a mulher fala pra ele, filho. Vai deitar, que depois eu te chamo. Aí o cara cheio de esperança. Vai deitar. A noite é uma criança, né, irmão? Piscou o olho, tamanha cena, aquele sol entrando na janela. A mulher roncando do lado. Te chamou nada, te deu uma volta. Se a tua mulher faz isso, vai aqui uma receita, querido. Se ela mandar você deitar primeiro, deixe atravessado na cama. Os pés vão ficar pro lado de fora. Mas se ela quiser deitar, ela te acorda. Você dá um bote. Ou se não, ela que acorda tarde em outro canto, querido. Mas tome a atitude pra viabilizar a sua vitória. Amém? Amém.